. 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 O gol é mais empatado. Às vezes jogou bem, mas quando você não marcar o gol, não é bom. Mas não tivemos sorte. Às vezes precisamos de sorte também, mas no último jogo não tivemos sorte. Mas eu acho que no próximo jogo tivemos mais sorte. Agora vai mostrar o valor. O Nacional ainda não ganhou em casa com o Rui Borges. Vai ser destas vezes para ganhar? Primeiro, eu acho que esta equipa tem mais capacidade. Muito tempo nós ganhamos na nossa casa e agora é bom tempo para isto. Eu acho que esta equipa tem vontade para ganhar e nós precisamos de confiança. Nós temos de ganhar no próximo jogo para ganhar confiança, para ganhar três pontos. E no campeonato é longo. Temos suficiente tempo para votar na primeira liga. A equipa, apesar de ter perdido domingo, continua a acreditar que ainda é possível no próximo jogo? Sim. A nossa equipa sempre é acreditável. Temos qualidade, temos carácter e esta equipa, como eu disse, tem capacidade para votar na primeira liga. O amor dos adeptos, aqui no estádio costuma ser importante, espera ter muitos adeptos no sábado a apoiar a equipa. Como? Adeptos no sábado a apoiar a equipa, espera ter repor antes. Sim, o público é muito importante para nós e esperamos suportar. E vamos ver. Estrela é boa equipa também, mas eu acredito na nossa equipa e queremos ganhar. Queremos ganhar confiança, queremos ganhar três pontos e vamos ver. Não é fácil porque a segunda liga é muito complicado e não é fácil, mas nós temos de ganhar. A melhor atividade é o traficante, porque é uma idée do que estou fixando-se. A melhor atividade você pode obter uma área de inimigos imp하지ável.